Ninguém finaliza, ninguém afasta, ela fica quente e o Cássio paga geral. E as melhores chances do primeiro tempo foram do novo horizontino. Cleo Silva chutou por cima. Olha que o Cássio assoprou essa bola. O Cássio deu aquela espanada no taco, quase fez contra. Uma bola no chão, Luan assustou com esse futebol. Chanta, assoprou, Luan, dominou, bateu! E pelo alto, o gol de Gil. O gol de Gil. Do Corinthians. Neldo, nem precisou subir danos. Direcionou a bola no cante esquerdo do alto do goleiro Oliveira. Esse equipe está tentando, está tentando jogar, está tentando fazer aquilo que a gente vem treinando. Tem um pouco de tranquilidade, porque nós sabemos que a maior coisa vai andar. O novo horizontino empatou ainda na primeira etapa com o Genison. No segundo tempo, sobrou disposição, faltou inspiração. Poucas chances de gol para os dois times. O técnico Thiago Nunes, cumpro do gramado. O primeiro discurso dos jogadores, quando eles voltaram ao crescimento, é o seguinte, não dá para tocar a bola, o gramado está muito ruim, a bola está viva. E aí o jogador que é de excelência, ele vira um jogador normal, ou até passa por perna de pau nesse sentido. O treinador corintiano, pela primeira vez no Paulistão, colocou os recém-inscritos Ederson e Arauz em campo. Mas o time continuou criando pouco. Quem esteve mais perto do segundo gol foi o novo horizontino, com o capixaba. Cresceu o goleiro do Corinthians! E a cara de insatisfação do torcedor corintiano com mais um jogo sem vitória. E com o futebol ainda com muitas imperfeições. Nós precisamos ganhar para entrar nas ondas de classificação, confirmar a classificação, mas não é por fortes trabalhos, empenhos. A pessoa tem falado, acho que no sério do menos a gente está tendo azar. A gente está criando, às vezes não consegue tomar e às vezes a gente está tomando gol. Mas não adianta eu ficar me lamentando aqui, eu tenho que trabalhar para dentro da próxima partida ganhar. Então internamente a gente compartilha as cobranças, as dificuldades, os acertos. E externamente a gente vive no futebol, às vezes um cenário de teatro. Depois que o treinador vem aqui interpretar para vocês uma coisa de proteção ao grupo de jogadores. São todos caras experientes, caras já rodados, que têm bagagem suficiente. E eu não vou colocar responsabilidade no grupo de jogadores, porque nós empatamos com o novo horizontino aqui e foi um resultado ruim. Se nós estivéssemos na liderança da competição, esse empate seria muito bom.